Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito de XJ tão bom demais! E galera, o vídeo de hoje é o seguinte! É, eu vou falar um pouco galera sobre a XJ, é... Tem muita gente comentando aí que minha moto tá velha mano, ah meu XJ tá velha, Mike não sei o que, sua XJ tá só o pó! Então hoje eu vou falar sobre o jeito que tá minha moto, a situação que tá ela, beleza? Então antes da gente começar a falar aqui, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra você acompanhar os próximos vídeos que eu trazer aqui no canal com essa belezinha! Que os outros tão falando que é velha? Ela é velha? É minha XJ! E bom, mano, pra quem não sabe, minha XJ é ano 2014, modelo 2015! Então pra começar o negócio já novo, porque tem só dois anos de uso! Tá bom que nesses dois anos de uso a gente usou com força, né mano? A gente usou muito, né? Nesses dois anos, dois anos, ano muito! E eu também não comprei ela a zero quilômetro, comprei ela usada! Comprei ela com 15 mil quilômetros rodados, 15 mil! Eu queria ter pegado uma com menos quilômetros rodada, mas não deu, galera! Ó o cara já chamou no grau ali, louco! Louco, 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 louco! Olha os inscritos mandando cortar giro ao hospital aqui, inscrito! Louco da cabeça, não pode! Não! Meu Deus! Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá nesse rolê aqui, que esse rolê aqui tá mais da hora! Tem um mano de titã ali chamando no grau! E, mano, a moto é 2014, 2015, eu comprei ela com 15 mil quilômetros rodados! Então, tipo assim, eu comprei ela, meio que nova, assim, né mano? Ela, 15 mil quilômetros rodados, não é quase nada, pô! É, tá zero ainda, 15 mil quilômetros! E agora, com quantos quilômetros que ela tá? Ai, meu Deus do céu! Tem gente que tem vergonha de mostrar, mas eu vou mostrar! Também tem vergonha, mas fazer o quê, né mano? Tá com 39.969 quilômetros! Maluco, nós andou pra cacete com a XJ, mano! Nós já rodou o Brasil com essa moto! Nós só não foi pro norte com ela, mas, né? Foi pra São Paulo, foi pra Balneário, né? Foi pra tudo que é canto, mano, de XJ! Mas foi pra tudo que é lugar que vocês imaginarem com essa moto! 39.000 km, mano! Dos 15.000 até o 39! Daí rodou mais ou menos aí uns 25.000 quilômetros! Mano do céu, né? Andou, hein, fio! Chama! XJ, né mano? XJ é pau pra toda obra! É, o negócio aguenta uma vida! E diz que o motor dessa moto aqui aguenta até os 300.000, 400.000 quilômetros! Isso é a lenda, galera! Será que a gente vai conseguir chegar lá nessa quilometragem pra pegar e falar, aguenta? Vamos ver, né mano? Só o tempo de irar, né mano? Tem que rodar muito ainda pra chegar no fim do motor, tá ligado? E eu acho que é mais fácil a gente estourar o motor da moto, normal, dando nossos rolês, do que por quilometragem rodada, né mano? Do que pela moto ficar velha, né? Porque a moto não vai ficar velha! A moto é chave, né papai? Essa moto aqui é zica, mano! Então vai demorar pro negócio ficar velho, fundir, esses negocinhos! O Jotão fixe, o Jotão é pau pra toda obra! E tipo assim, os outros falam, ah, caiu o painel, a moto tá velha! Realmente, o painel quebrou, tá ligado? Já tava usadinho fazia um tempo, e a chapinha que tem ali não aguentou, mas é normal isso, mano! Isso é normal em toda moto, tá ligado? Depois de muito tempo o negócio vai quebrar! Você aí que assiste, que tem moto, eu aposto que sua placa já quebrou, tá ligado? Vai falar que nunca quebrou! Tem gente que não! Mas eu tinha uma CB300 antes da XJ, e mano, quebrava a placa, tipo assim, uma vez a cada dois meses era uma placa nova, porque quebrava com uma vibração! Ó a buraqueira que é aqui, ó! E da Todayzinha também, a placa já tá lá, eu coloquei um arame, tá ligado? Na placa da Today, porque é o que tá tendo, e é isso mesmo, produção, vai ser de arame mesmo o negócio, e na hora que o arame quebrar, a gente coloca um parafuso, né mano? Porque, já pensou? Até nós ir lá comprar um parafuso pra Today, ele perdeu as interesseiras também, né mano? Today é foda, mano! A Today tem que ter todo o respeito, né mano? A Today, se ela não tiver uns arame pendurado, ela não é digna de ser a Today, né mano? O painel dela já dá os top speed, pá! Mas é louco! A Today, vocês tá ligado, jeitinho que é a minha Today, né mano? Então, mano, a XJ ainda fala pra você, tá zera! Tá zera, zera, zera! Esses negócinhos que vai quebrando, é coisa normal, galera! É coisa normal, coisa que quebraria, assim, sabe? Do mesmo jeito que quebra uma placa, por vibração! Então, nada que seja o fim do mundo, mano! Agora, eu não entendo porque que tem gente que fala num desespero, parece que... Sei lá, que eu deixei a moto abandonada, tá ligado? Jamais, tio! Jamais! Vi num vídeo do Danilo, os caras comentam, ah, o Mike não cuida da moto, que não sei o quê! E, galera, eu levo a moto pra arrumar com frequência! Esses tempos atrás aí, ó, o disco de embreagem tava ruim, eu fui, troquei os discos separadores, troquei a junta da PQP lá, mano! O bagulho ficou caro, tá ligado? E vive arrumando a moto, mano! Vive arrumando! Eu vou colocar pastilha de freio, eu coloco da mais cara, eu coloco da pastilha da boa! Tá ligado? Gasolina, eu só coloco agitivada! Tinha que colocar pódio, né? Mas fazer o quê? Pódio é cinco pau litro, né, mano? Não tem necessidade! Diz que a moto fica mais forte! Tá pum! Ah, é? Eu não quero moto mais forte, não! Pra quê, filho? Eu já tenho uma XJ, se eu quisesse uma moto mais forte, né? Ainda comprava umas Zemil, não é verdade? Daí mudava! Mas, enfim! Eu tô cuidando do bagulho! Não tô entendendo! Não tô entendendo! Vocês vão falar que a moto tá velha! Não tô entendendo! A moto tá muito bem cuidada! E tá em muitas boas mãos! Tá em ótimas mãos, pra você falar na verdade! Quer mão melhor do que a minha pra cuidar dessa moto, linda? Se tivesse velha, né? Se inscrito, mandando cortagem aqui no teu hospital, inscrito! Que não é que corta mesmo! Meu Deus! Esse trem vai voar? Você é louco? XJ6! Nossa Senhora, mano! Tem gente que fala ainda mais que troca o escape! Pra quê? Pra fazer mais barulho? Fazer mais barulho, isso aqui não é mais preso, filho! O jeito que tá aqui já dá rolo! Já toda vez que eu paro na Blitz com o escape desse jeito, eu já perco o documento! Se eu colocar outro escape, vai ficar mais barulhento! Aí vocês querem ver minha cabeça mesmo, mano! Então agora, mas o que tá faltando mesmo na moto, que eu sinto que faz tempo que eu tô falando que eu vou fazer também, ainda não fiz, é pegar e dar um trato nas rodas! Só que pra fazer esse negócio das rodas, tá ligado? É o seguinte, pra fazer o negócio das rodas, eu tenho que levar um cara pra pegar, eu tenho que levar a moto num cara pra ele pegar e tirar a tinta antiga que tem na moto! Por quê? Porque se pintar do jeito que tá aqui, vai ficar uma merda! Vai ficar horrível, tá ligado? E aí, galera, a moto tem que ficar parada, lá com o tiozinho lá que faz um negócio pra tirar a tinta, dois dias! Isso! Dois a três dias, que é um tal de jateamento areia, né, que eles fazem! O cara não tira na unha, tá ligado? É um jateamento de areia que é feito, e daí tira! Só que leva dois dias pra isso! E pra pintar, leva mais dois dias! Então, tipo assim, a moto ficaria parada aí uns cinco dias! Então deixa parada, Mike! Foda-se! Não, tá doido? Não posso deixar a moto parada! Isso que é o problema, eu quase não paro com a moto! Porque eu ando nela todo dia, todo dia eu ando de moto! Todo dia eu ando de XJ! Todo dia eu gravo um vídeo andando, eu vou fazer uma correria ali de um vídeo, pode ser que eu não posso estar gravando um motovlog, mas às vezes a gente tem que ir num lugar comprar alguma coisa, a gente tem que resolver algum B.O. e tal! E, mano, a XJ, enfim... O XJ tá um reino, mano! De Today, eu até pensei em ficar com a Today e deixar a moto fazendo esse processo aí! Só que o microfone da Today é zoado, mano! É zoado, tá ligado? Fica muito zoado! Eu achei um jeito lá de fazer uma gambiarra pra melhorar, pra não ficar dando aquele estralo, tá ligado? Que é pegar e colocar outro microfone dentro do capacete, tá ligado? Só que mesmo assim, não fica bom! Mano, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo ali, eu vou falar a minha verdade pra vocês! Eu tô mais perdido que segue o Today, porque eu não entendo o microfone não funcionar na Today! Tipo assim, por que não funcionar na Today? Na XJ, funciona! Vocês tão vendo? Vocês tão escutando algum pipoco no áudio aqui? Não tão! Se é de Today, mano, tava... Nessa acelerada... Parece que na hora que você acelera, o ruído aumenta! E na hora que você desliga, o ruído para! Eu ouvi dizer que talvez seria um negócio da bobina do... Vamos ver se tá gravando a câmera! Eu ouvi dizer que talvez seria um negócio da bobina, da moto, um Paranáu é assim! Isso aqui... Mano, não faço ideia, tio! A gente trocou lá a vela e tal... Continuou o mesmo bagulho! Então, eu não sei o que que dá pra nós fazer com a Today! Daí eu acho que a gente vai ter que aguentar a Today do jeito que tá indo mesmo! Tadinha! É, mano... Tem que ter uns cuidados, né? Ela é especial, né? Olha o painel dela! O painel dela dá 200 a 30 km por hora! O painel dela já tá marcando 200! Então, ela é uma moto especial! Ela precisa de mais cuidado, assim, sabe? De jeitinho! Tem que ter uma jeitinha, que a Today... Loucura, tio! E bom, né, galera? Vamos encerrar nesse vídeo por aqui! Se você gostou, não esquece! Deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando! E até a próxima! E é nóis! Valeu! Fui! Fui!